Véspera de feriado, o que você vai fazer nesse feriado? Você já parou para pensar o que você vai fazer? Você vai curtir o feriado com a sua família? Você vai aproveitar esses dias, feriados de Corpus Christi, para poder se tornar uma pessoa melhor? Quanto mais a gente busca se conhecer, mais a gente tem capacidade de ajudar os outros. A minha dica de hoje é, ajude alguém que está ao seu lado. Tantas pessoas estão sofrendo nesse mundo de 2017, tantas pessoas estão com vazios emocionais, tantas pessoas tendo tudo e às vezes não tendo nada. Então a minha dica é, olhe para o lado, busque ajudar alguém, porque quando a gente ajuda alguém, quando você doa a sua vida para alguém, quando você doa a sua vida para poder ajudar alguém, você se torna uma pessoa com mais capacidade altruísta. E aí tem aquela famosa frase, gratidão gera gratidão. E a célebre fantasia da ajuda torna você uma pessoa mais feliz. Ajude alguém ao seu lado para você se tornar uma pessoa mais feliz. Porque todas as vezes que você tem gratidão pelas coisas que você recebe da vida, a seretonina, o neurotransmissor aqui do prazer, é acionado e você se torna uma pessoa mais feliz. Então quer ser feliz? Faça o bem. Faça o bem, não importa, ganho. Não tem nada a ver com questão religiosa, tem a ver com inteligência emocional. De você aprender a doar a sua vida, doar seu tempo para alguém, para você poder ter a alegria, a felicidade de ser uma pessoa plena. E a plenitude passa muito pela ajuda ao outro. E hoje, como nós estamos vivendo uma era narcísica, uma era voltada só para si, onde as pessoas acham que elas vão ser felizes quando elas tiverem um parceiro ideal, um carro ideal, o carro, a casa ideal, o emprego ideal. Isso é uma dica que eu vou deixar para você. A felicidade tem muito mais a ver com algo interno do que externo. Felicidade não é quando você coloca fora de você o prazer, é quando você coloca dentro de você. Então a minha dica é, quer ser mais feliz? Ajude alguém do seu lado. Faça o bem, não importa quem. Beijo no coração, bom feriado e tchau, tchau.